Fala pessoal, beleza? Estava dando uma olhada ali em relação aos ganhadores dessa última bolada que teve da Mega Sena, ao total 122 milhões e uma empresa lá de logística de Santos. Os funcionários ali acabaram fazendo um bolão, 44 pessoas participaram e alguém acabou criando uma lista com os nomes das pessoas, telefone, vazando informações e isso acabou criando um atrito. Quem ganhou, imagine você ganhou 2 milhões, que alegria e tal, e de repente começa a receber ligações de pessoas estranhas, acaba se sentindo intimidado sem dúvida nenhuma e esse vazamento aí, pelo menos acho que foi de 37 pessoas, sendo 21 homens e 16 mulheres. E quem não participou pelo que estava lendo ali, alguns choraram e tal, se desesperaram, realmente é triste você ver ali que passou próximo de ganhar no mínimo 2 milhões aí, né? Porque mais pessoas acabaria diminuindo o valor, mas, cara, o que vai falar numa coisa dessa num momento desse, né? Fazer o que? Tem que aceitar, né? Não era pra ser, essa que é a realidade. Agora, quem ganhou tem que ficar atento aí, porque não dá pra ficar bobeando. Alguns comemoraram no grupo ali do WhatsApp que eles participavam e tal, outros já assumiram, né? 2 milhões dá pra viver bem aí, 2 milhões e 786 mil, tá? Então é uma empresa de logística de Santos que os funcionários acabaram fazendo o bolão e funcionários desde auxiliar de limpeza, diretor, técnico de refrigeração, bastante diversificado ali. Então é isso, valeu, um grande abraço! Tchau! Tchau!